Hello there! Saudações enclavistas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal para mais um vídeo. E hoje, para a terceira parte da história sobre Darth Heaven. Como vimos no vídeo anterior, Heaven e Bachelard teriam uma árdua jornada por cinco planetas distintos para achar um mapa da Forja Estelar. E como devem ter notado, isso é um enredo muito bom para desenrolar de um jogo, não é verdade? Apesar de Kotter ser um jogo bem datado, ele continua sendo um ótimo jogo. Mas nós não vamos dar muitos detalhes com relação ao jogo em si, porque eu quero que vocês joguem esse jogo. Mas obviamente nós não vamos deixar de contar para vocês a história por trás desse jogo, beleza? Então, sem mais delongas, bora para o vídeo? Roda a vinheta! Após uma longa jornada atrás dos planetas e dos mapas para a Forja Estelar, quando eles estão saindo do quarto planeta para o último planeta, o Destroyer de Darth Malak os intercepta novamente. Esta batalha deixaria Heaven mais ferido do que em outras batalhas, não só em corpo, mas em mente. Heaven não hesita em lutar contra Darth Malak, porém, durante a batalha, ele descobre contra quem estava lutando e ainda mais, ele descobre sobre o seu passado. O Destroyer Leviathan de Darth Malak agora era o palco de uma batalha árdua entre o exército Sith e os republicanos. Lá não estavam somente Heaven e Malak batalhando, mas também os integrantes de suas tropas, dentre eles muito sensitivos. Com a batalha longe de acabar e a necessidade de dar continuidade à missão, a alternativa é escapar. Heaven deveria seguir este caminho, mas Bastila se recusa a ir junto dele e permanece lá para lutar contra Malak. Heaven obviamente vai contra, ele já havia perdido muito e descoberto a sujeira de seu passado. Bastila tinha se tornado alguém muito importante em sua vida, para que ele deixasse ela lá. Mas ela e Karte, um soldado da tripulação, o impedem e ele aceita seguir sua missão, mesmo que seus sentimentos o pedissem para ficar. Afinal, ele não poderia sacrificar o destino da galáxia. Após os últimos eventos da busca no quinto planeta e com o mapa completo, Heaven e sua tripulação partem para Lerron para então chegar à Forja Estelar, onde ele teria que ver mais uma vez o povo Hakata. A chegada de Heaven ao planeta é marcada por arrependimento e desconfiança. As duas tribos Hakata, a tribo dos anciãos e a tribo do escolhido, não tinham sequer motivos para recebê-lo, depois de quebrar a promessa e ainda ajudar a espalhar o caos na galáxia. Não só arrependido, mas disposto a salvar a galáxia, Heaven os convence de que seu objetivo desta vez era realmente nobre. Desta vez não seria uma conquista pessoal, muito menos sua redenção. Desta vez não era sobre Heaven, era sobre a galáxia. Então os anciãos preparam o ritual para que ele entre na Forja Estelar, mas novamente o ritual é quebrado, desta vez não por vontade própria. Enquanto ele deveria entrar sozinho, dois membros da tripulação, que eram sensitivos a forças, Jolin e Juhani, não aceitam e vão lá auxiliar. Ao chegar lá, eles se deparam com um adversário inacreditável, uma batalha nunca sequer pensada. Bastila estava lá como uma Sith, determinada a parar aqueles que um dia foram seus amigos. Após a batalha contra Malak, ele a torturou de todas as formas possíveis até corrompê-la para o lado sombrio e torná-la sua aprendiz. Os dois sensitivos mais Heaven lutam contra Bastila, e a batalha dói tanto nela quanto em Heaven, e termina em sua fuga para a Forja Estelar, enquanto Heaven, Jolin e Juhani mandam a localização e a situação para a república. As frotas republicanas e seus exércitos chegam à Forja Estelar, e em um palco mais antigo que suas naves, se dá início à Batalha de Hakata Prime. A extensa e duradoura batalha era coberta de Jedi e Sith morrendo por aquilo que acreditavam, e a violência de Malak precisava ter um fim. E se esse fim não chegasse, a galáxia estaria então condenada a dias tempestuosos por tempo indeterminado, talvez a uma eternidade de escuridão. Heaven então confronta Bastila, e a violência dos dois é interrompida pela sensibilidade de sentimentos verdadeiros. Heaven traz Bastila de volta para a luz, já que nunca foi desejo dela estar ao lado daquele caos, e ambos confessam seu amor um pelo outro. Um amor ligado pela força. No observatório da Forja Estelar, nasce o palco da batalha final, o derradeiro confronto entre dois amigos que cresceram juntos e partiram para caminhos opostos. A batalha entre lendas vivas, o duelo que selaria não o destino de dois guerreiros, mas o futuro da galáxia. Heaven enfim mata Darth Malak, o inimigo da galáxia que um dia fora seu irmão. A morte de Darth Malak é seguida por últimas palavras trágicas, um esforço violento que levou tantas vidas e foi incapaz de tornar a galáxia um lugar melhor que tenha sido um dia. Foram doídas palavras simples, mas não carentes de significado, um significado que Heaven sequer conseguia realmente entender. E ele disse, e no fim a escuridão me leva, eu não sou nada. O fim de Darth Malak é seguido pelo fim da guerra. A república vence e Heaven não só é perdoado pela galáxia e por si mesmo, como também é tornado um herói. Heaven consegue a admiração e respeito de toda a galáxia, é condecorado na república e recebe uma medalha de honra do almirante Dodona, e também a honra de ser parabenizado pelo grande e sábio mestre Jedi Vandar Tokari, um Jedi da mesma raça de Yoda. Depois de toda a comemoração, Heaven e Bastila pede a permissão do conselho para que se casem. É, naquela época tinha permissão para se casar, mas eram supervisionados. E o conselho permite. Seriam estes os dias de paz mais duradouros da galáxia? Heaven e Bastila começaram a viver tranquilamente em um apartamento em Kurosan, com dois velhos companheiros, THM-4 e HK-47, dois droides que acompanharam eles ao longo de sua jornada. Seria esse o fim ou apenas o início de uma batalha maior? É galera, ainda tem muito mais a contar para vocês aí. Então a parte 3 fica por aqui, aguardem a parte 4 na semana que vem e o vídeo de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, se gostaram deu seu joinha, comentem, compartilhem, se inscreve no canal se não é inscrito e segue nas redes sociais, beleza? A gente se vê na próxima e que a força esteja com todos vocês! Saudações, enclavistas! Não seja um separatista e nem desobediente como o Anakin. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber o Holocron de notificação. Que a força esteja com todos vocês. Sempre!